Luz, cor, muita comida e bebida. É assim que têm sido as festas de fim de ano nas famílias moçambicanas. Mas parece que este ano não haverá tanta festa como habitualmente. É que os preços dos diversos produtos alimentares subiram em aproximadamente 30% e prevê-se que entre os dias 25 e 31 de dezembro a situação possa ser piora. A tendência vai ser pior porque imaginemos os preços que estão a ser praticados agora que ainda nem chegamos à quadra festiva são os preços que mesmo no ano passado, por exemplo, na quadra festiva, não eram praticados. E já no ano passado foi extremamente difícil as pessoas conseguirem ter um cabagem razoável para as suas famílias, para a quadra festiva. Este ano vai ser mais difícil porque, como sabem, esta subida galopante dos preços não está sendo acompanhada da subida dos salários. Então, neste momento, a quadra festiva tem sido muito elevada, principalmente o preço de produtos de primeira necessidade. Os preços de produtos alimentares aumentaram 12% de janeiro a outubro deste ano. O Ministério da Economia e Finanças prevê que até dezembro próximo este cenário possa piorar, podendo os produtos custar 28% mais caros que em igual período do ano passado. Atualmente, um saco de 25 kg de arroz custa, em média, 1.200 maticais e o salário mínimo na função pública está fixado em 3.152 maticais. Gastei 123 maticais, mas o que comprei não será suficiente para mim e para as crianças. Os produtos estão caros. Não imaginamos como será a partir do dia 23. Este para 24 a 25 e para eles, salvo eu. Os preços já vêm subindo há algum tempo, não necessariamente por estar na quadra festiva. Mesmo agora, estando na quadra festiva, os preços ainda mantêm-se, mas não porque sejam mais baixos, mas simplesmente ainda não começamos a sentir aquele aumento de preços pela quadra festiva. A crise financeira que o país atravessa contribui significativamente para este aumento e espera-se que este cenário comece a mudar a partir de 2018.